Gente, vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, né? Esse lindo maltês foi arrancado dos braços da tutora por um pitbull durante ataques em juiz de fora. O que é que aconteceu, né? A dona, a tutora desse lindo aqui, esse maltês, ela tava indo levar o cachorro pra adestrar, né? Num bairro ali de juiz de fora. Até então, uma caminhada normal, uma ida normal, tava lá com o cachorro, né? Na coleirinha, tava já chegando lá no local de adestramento, quando de repente um pitbull surgiu. E ela, quando viu o pitbull indo na direção dos dois, tentou pegar ele pra colocar no colo, mas ainda assim o pitbull, né? Como eu sempre falo, tem uma mordida feroz, conseguiu arrancar ela do colo dele, né? E assim, tudo isso ela fala que aconteceu com o dono ali, ó. O dono do pitbull, que não tava com coleira, não tava com funcinheira, né? E até na hora de separar os cães, ele foi totalmente agressivo com o próprio pitbull, né? E mais uma vez, talvez isso explique o comportamento do pitbull. E de novo, né gente? Mais uma vez, é aquela ideia de que muitas pessoas que adotam pitbull não deveriam adotar porque não tem a mínima condição de ser um bom dono e de saber cuidar de um pitbull, né? É como você anda com um cachorro sem corrente, sem coleira, e quando ele ataca, você não sabe se comportar, ainda chuta o animal pra separar, né? O cão da raça malteza esteve aqui, ó. Essa parte aqui que vocês estão vendo do pescoço e do peito bem danificado, né? Ele passou pelo veterinário, tá em recuperação. E o homem que fez isso, ficou de ligar, não ligou, né? E a dona falou que ia fazer um boletim de ocorrência. Tem que fazer um boletim de ocorrência. E o dono do pitbull, ele é o único que tem que ser responsabilizado. Ele tem que ser responsabilizado porque a culpa maior foi dele. Porque ele agiu de forma errada em várias situações. Deixa o animal sair com o cachorro. Sabendo do comportamento do cão, sem funcinheira, sem coleira, não prestou socorro à vítima e ainda não soube separar a briga.